Vamos tocar o tema inteiro do golpe de estado, do ano de balada e depois parte a parte comentando. Música Você pagou agora, vai ver, porque é noite de balada, sorrisos na madrugada, peres no ombro e agada. Música Dinheiro não compra a verdade, quem sabe a felicidade, tem que seguir a idade te assustar, prefere uma vida batida, porque é noite de balada, sorrisos na madrugada. Música 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 Música